Agora vamos para o artesanato número 1. Você vai aprender a criar o efeito de prata que eu te mostrei ainda há pouco. Uma técnica para você recuperar uma garrafa. Às vezes ela tem um desenho bonito, mas ela não é bonita, né? Uma peça simples que talvez fosse até para o lixo e você dá uma cara nova. E aí deixar um cantinho mais estiloso. Até aquelas peças quebradinhas, com defeito, você pode aproveitar. E quem ensina é essa lindona aqui. Cira Lima. Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Deixa eu te dar espaço aqui para trabalhar. Essa daqui era de vidro também? É, é de vidro. Então, foi o que você falou. Às vezes uma jarra de suco trincou, você vai jogar fora, né? E não. E você pode aproveitar, tá? Então, vou ensinar essa técnica aqui, ó. Primeiro você vai pegar a cola. Olha, gente, isso daqui é aquele papelzinho que vem na caixa. É de sapato. Tá. Se tem papelzinho que vem na caixa de sapato. Papel seda, né? Papel de presente. Ou se não, você compra o papel de seda, né? A massa. Se você puder aproveitar aquele lá, fica melhor. E vai jogar fora o que vem na caixa de sapato, né? Aí você vai passar uma cola branca. Vai passando a cola aí que eu vou falar uma coisa que eu lembrei agora de sapato, tá? Hoje mesmo eu estava colocando uma bota, né? Que aqui em São Paulo está frio e aberto. Aí eu fiquei lembrando que você falou comprar a caixa de sapato. Aí eu pensei em comprar sapato novo, né? Eu não compro já tem um tempinho sapato novo, sabe? Mas eu fiquei pensando como antigamente a gente usava o sapato, mandava no sapateiro, engraxava um sapato, né? Agora a gente tem uma mania meio do descartável, né, gente? Vamos voltar para a coisa mais sustentável, né? Existe sapateiro para isso. Ainda existem ótimos sapateiros. Aliás, um beijo para os sapateiros. Em breve a gente podia trazer um sapateiro aqui para a gente falar um pouquinho sobre isso. Você concorda? Responde para mim lá no meu Instagram. No Claudio Tenório Oficial. Calma. Você só passou a cola agora. Passei a cola na peça, certo? Passa a cola na peça toda. Toda. E vou colando, tá vendo? Com papel bem amassadinho e colando. Bem amassadinho. Ó, vai ficando enrugadinho, ótimo. Tá. Tá? Aí você vai colando. Como é que tá a família? Tá tudo bem, Claudio. Graças a Deus. Um beijo para a minha princesa, né? Da Raíssa, que não pôde vir para outra escola. Ah, eu tô com saudade dela. Um beijo, Raíssa, para você. Ela também. Viu, lindona? Ela ficou brava. Ela tem que estudar. Mas semana, o mês que vem, ela tá de férias, né? Ah, se rasgar igual aconteceu aqui. Rasgou, não tem problema nenhum. Você passa um pouquinho de cola aqui. Ó, tá vendo? Pega um pedacinho. Com a mão mesmo aqui, ó. Corta. Adoro quando acontece o empreendimento. Porque assim a gente já mostra como é que conserta aqui mesmo. Colou. Tá. Tá vendo? Ó. Passa a cola de novo. Pronto. Show. Tá? Encapa a jarra, a garrafa todinha com papel. Isso, com papel. Como é corridinho, né, Claudio? Eu vou fazer aqui para você ter uma ideia, tá bom? Então ficou assim, ó. Ó, mesmo que ficou enrugadinho, não tem problema. Vai ficar um trabalho bonito depois. Vou fazer assim só para ter uma ideia, tá? Pode fazer tudo, se quiser. Pode? Aqui não tem pressa, não. Então vamos embora. Né? Aí depois as meninas falam assim, ah, o artesanato é corrido. Não é nada. As meninas que vêm com vontade de ir embora. Esse excesso você pode ir tirando agora. A cidadã não é, Cida. Você fica com a ideia de ficar aqui com a gente, não fica, Cida? Eu vou arrumar o serviço para ficar aqui todo dia. Ó, tá vendo? Vou colando, ó. Tá. O pincel até ajuda você colar, tá vendo? Passa cola em tudinho. Vai colando. Se tem aqui muito, aqui, ó. Como tem esse cabinho aqui, a alcinha, fica um pouquinho ruim. Você vai lá, corta. Tá, e vai deixar bonitinho. É. Ok. Aí depois, depois que a coladinha bonitinho, você pega. Olha, eu vou fazer esse aqui que é com aquelas toalhinhas de plástico. Toalhinha, tá vendo? Eu recortei a florzinha. Pode ser toalhinha de plástico, pode ser renda. Pode ser renda, pode ser gripir, tá vendo? Olha, não é por causa disso que você vai deixar de fazer, tá bom? Com a rendinha que você tiver, na verdade, com o relevo que você tiver. Um restinho que sobrou. Eu tô amando a técnica, vamos lá. Tá. Que legal, hein? Aí, o que você vai fazer? Você vai passar a cola aqui. É a mesma cola do papel, o plástico, a renda, tudo igual. Essa cola que a gente fala do rótulo azul. Tá, aquela cola boa. É, do artesanato. Ó. Entendeu? Tá. Ó, aí você vai decorando, como você quiser. O relevo sempre pra cima, tá? E esse branco vai ficar prateado velho, já, já. É. Ó, aí você cola, tá bom? Colou? Vamos pôr umas pedrinhas. Eu quero pôr umas pedrinhas também. As pedrinhas, elas depois vão dar um tom de que fosse o... Isso. Como? Aí você... Como que chama isso, assim? Como se fosse um... Que parece um... Pra ir cerveja? Não é pra ir cerveja, não. Ah, parece uma pedrinha. É que você não vai imaginar o que seja, né? É. Aí você vai colando, tá vendo? Onde você quiser colar, você vai colando. Ó, coloca aqui, tá vendo? Ó, você passa cola. E vai colando aqui, ó. O cabrinho aqui, tá vendo? Vai fazendo o desenho do que quiser. Pode ser essas pedrinhas, qualquer uma que você goste, tá? Você compra cartelinha, tá? Aí vai ficar assim. Por quê? Aqui, ela já estava colada, tá? Tá. Deixei secar bem com papel. Passei uma demão de tinta PVA preta, tá? Então pinta essa garrafa todinha de preto. Toda de preto. Tá. PVA preta. Tá. Pintou? Secou? Ótimo. Tá sequinho já? Aí você vai usar essa pasta de cera. Eu vou usar a prata. Você pode usar o ouro envelhecido. É uma pasta de cera. Você pode passar com o pincel. Ó. Tá vendo? Vai limpando. Ó. Muito legal. Tá vendo? Ó. Vai limpando. Mas, Cláudia, eu gosto de passar com o dedo. Tá. Aham. Eu gosto com o dedo. Você tem mais controle, né? Olha, tá vendo? Tá passando. Ai, tá muito mais prático. Olha, com o dedo. Fica mais bonito. Rapidinho fica do brilho. Olha, vou passando no relevo. Nossa, eu gostei dessa técnica, Cida. Gostou? Gente, dá pra fazer capa de livro, linda assim, pra colocar em cima de uma mesa de centro. Fica super charmoso. Dá pra revestir uma bandeja. Às vezes uma bandeja de vidro que você compra na loja de R$ 1,99. Você fala, ah, eu queria ter uma bandeja prateada. Você faz isso. Fica super legal. Capinha de celular também. Você compra aquela mais simplesinha. Você faz. Já imaginou? Olha, tá vendo? E você vai passando. Se você quer mais forte, você passa. Se não... E depois isso não vai ficar pegando na mão? Não. Sabe por quê? Ó, aí tem um pulinho do gato, né? Ó. Tá vendo? Se você deixar assim, Cláudia, você vai pegando. E vai sair o braço. Vai sair na sua mão. Então você vai passar uma de mão de verniz geral. O verniz acrílico ou até a goma laca também pode ser. O verniz spray também pode ser. Sensacional. Tá? Você vai passar que vai ficar assim, igual aquela lá. Muito bacana. Então uma peça que você ia jogar fora, porque quebrou. Não, você vai pôr um arranjinho, né? E fica lindo. Demais, né? Demais. O Cláudio, posso dar um beijinho rapidinho? Olha, pra Maria Raimunda de Itacoa, Josefa de Pernambuco, a Sônia do Guarujá, a Dulce de São Leopoldo e a Geralda de Itapinga, Minas Gerais. Um beijo grande pra vocês, ó, fica me comprando, me comprando. Vocês são todas muito queridas, viu? Um beijo pra minha mãe, pra todas as amigas da Praia Grande. Olha, um beijão pra todas as amigas da Sida, porque ela é um barato, né? Gosto muito de tê-la aqui com a gente. E aí você pode encontrar ela no sida.educação.hotmail.com ou no Face Artesanato da Sida. E o telefone é o 011-986-2813-91. Se quiser encomendar a lembrancinha, ela faz tudo quanto é artesanato, o que você imaginar. Entra em contato com ela, pergunta e aí você já troca a figurinha. Ela tá nos nossos grupos, no Artesanato Eu Que Fiz, então você encontra lá também. Dá um beijão pras meninas. Eu que fiz um beijão pras meninas do programa Cláudia Tenório, programa Vida Melhor com Cláudia Tenório. 11-986-2813-91. Isto. Muito obrigada. Um beijo grande pra você. Tudo de bom, tá? Até a próxima. Até a próxima. Tô olhando o seu colar. Até uma peça de bijuteria a gente consegue fazer com essa técnica. Também. Até. Bora. Vamos botar em prática. Quem colocar em prática e tiver uma ideia bem bonita, bem diferente, manda lá no grupo que a gente compartilha aqui.